Música Luraifeto Elisabeth Mati, Vida, Diciano Luraifineng e Rania Residência, Escotlândia. Luraifeto Elisabeth II, Rania Sainte-Luraifeto Antiga e Grã-Britânica, o figura famoso e nação-me, na presença imponente no cenário mundial da década hito, matou-se em uma Escotlândia, quinta semana, a idade se anulou residencial. Charles Luray Manifong ou o anmãnibot hateten, e ainda nem matou-se em triste-bote, a ser na família. Notícia com a barrainha, e a saúde nem begrave moço, lá que o anulou foi interessa calambot, banheira, e o doutor privado hateten, e o anamédico na supervisão, e obriga-se a família da Escotlândia, e continua-se em sorinção. Núnei é marihunresin reuni a Palácio Buckingham ni oin, e a central London o silencio, banheira hatum bandeira nacional, to iha erin ni aclaran. Barulho aumenta to iha portam oin, banheira mostu notícia nebe anuncia catac, único Luraifeto nebe em britânico barca ten e ona, non é figura nebe tak iha portam besimetan mateona. Funcionário real hateten, Luraifeto III, honia feng Camila, permanece iha Castelo Balmoral, banheira Luraifeto Elizabeth II, que foi em transporte a Vale para Londres, e a sexta semana, banheira ni esperança ato derisenação, a primeira ministra listros, la confirmado data de talho, ba fundebre. Rai ni nelein, mati hatetenen kotuk, sofreu na hussi saída, mag Palácio Buckingham, hanarang ona, problema mobilidade, epizódico, desde final tenen kotuk, hafor se retirar a maioria, banheira compromisso público hotu. Rai ni elizabeth II, moris iha lorong ruha nulresing ida, fullan abril, tina ring ida atusia, ruha nulresing nen, iha maifar Londres, wanhusi duk, no daches, husi yorken. Hodei tidade ruha nulresing lima, Rai ni elizabeth II, sailorai feto, bar Reino Unido, Gran Bretanya, Irlanda Norte, iha lorong nenum, fullan febru, tina ring ida atusia, liha manulresing ruha, to lorong walu, fullan setembro, ring ruha, ruha nulresing ruha. Iha tina ring ruha, senlursing lima, supreza tanho vitoria, saihanes nerainya, antiga liu, iha historia inglatera. Grazie. Grazie a tutti.